Compre seus Diamonds ou Gemas no Curse Diamonds, revendedor oficial do Grand Line Adventures e Pokéx Games, conseguindo um ótimo desconto na compra e uma entrega muito rápida. Para mais informações, acesse o primeiro link na descrição do vídeo. Fora o seu negócio, que fala o Ones aqui para ver mais um vídeo. Se esse vídeo te ajudar, já deixa o seu like se você for no canal e bora lá. Para você dar continuidade à evolução do seu barco para nível 3, vocês têm que vir aqui em horas de tal, no NPC chamado Nezumi, que fica logo aqui de fora. A primeira quest dele, ele vai pedir para você coletar um suplemento de comida para ele, que foi deixado lá em Syrup Village, né? Vocês vão ver aqui, que Syrup Village fica aqui. Esse local onde está o suplemento, ela é na loja de alimentos. Bora lá pegar, pessoal. Bom, pessoal, chegando aqui em Syrup Village, vocês vão entrar na ilha, né? Quando vocês entrarem na ilha, vai aparecer o ponteiro, mas segue aí o que eu estou falando, né? Mostrando para vocês. Não é difícil, é só pegar o suplemento que está na loja lá da mulherzinha, né? Que ela vem de banana, maçã, essas coisas, uva, né? Que está localizado bem aqui, ó. Vocês podem clicar no mapa, né? Vocês vêm aqui, ó. Vocês passam isso aqui tudo, vem nesse mapa, nesse local aqui. E clica que o personagem vai ir automático, tá? É só, você não precisa andar, né? Se você quiser. Bom, pessoal, chegando aqui na lojinha dela, né? Vocês vão ver aqui, é que é nesse local aqui, ó. Tipo, vocês vão reparar que a bússola, o ponteiro está apontando aqui para essa caixa. Vocês vão pegar essa caixa. Vou até marcar ela no mapa aqui. Ó, cadê? Vou marcar para criar a marcação, né? Depois de pegar essa caixa de suplemento, a gente tem que voltar para o Nezumi lá em Origital novamente. Então, bora lá. Bom, pessoal, chegando aqui no Nezumi novamente, né? A gente vai entregar aqui o suplemento. Ele vai dar um reparo de 2.0, um kit de reparo e umas barry aí. Bora para a segunda parte agora. Bom, pessoal, nessa segunda parte aqui, o Nezumi vai pedir para a gente ir aqui perto de Harry Animals, né? Ele vai pedir para a gente chegar aqui entre meias ilhas, que eu estou mostrando aí na tela, onde é o local. Para ver se tem pirata. Quando a gente chegar lá, a gente ir até certo ponto, vai dar a quest update. Quando dar a quest update aí para você na tela, você já pode voltar para o Nezumi para entregar a quest, beleza? Bora lá, então. É um caminho que tem bastante bicho, se eu não me engano. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, viu? Bom, pessoal, nesse local que eu estou aqui, é o local que vocês vão ter que vir. E quando der quest update, vocês já podem voltar para o Nezumi, tá? Lembre-se bem dessa trajetória que eu estou fazendo, tá? Que vocês vão ter que fazer aí. Bom, acabou de dar quest update aqui. E eu vou voltando para o Nezumi. Voltando aqui no Nezumi, ele vai dar um kit de reparo 1.0. E assim a gente termina essa etapa. Bom, pessoal, nessa terceira etapa aqui agora, ele vai pedir para a gente escoltar o navio de suprimento, né? É bem simples essa missão. A gente vai para uma instância específica e nela a gente vai ter que proteja o barco. É só você ir na frente e ficar matando os mobs. Eu recomendo que você tenha uma segunda arma, né? Para ajudar. Você vai na frente e não fica tão à frente, senão você vai perder o barquinho. Vai matando os swordfish, shark que vai vindo. E no final vai vir dois barcos pirata ship, né? Eles você consegue matar fácil. A maioria de todos os mobs aí tem uma vida menor do que as de hunt mesmo do mar, né? Então, facilita bastante. Ainda mais se você tiver duas armas. Se vocês seguirem aí, vai na frente dele um pouco, tem uma hora que ele vai subir. Então, vocês ficam ligados aí para não ficar muito longe dele. É bem simples, não é difícil isso aí. Só é um pouco demorado também, né? Chegando aqui no objetivo com o barquinho, a gente vai ter três barcos. Um barco grande e pirata e outros pequenininhos. A gente vai receber a maleta, completando a quest. Agora a gente vai pegar essa maleta para o Nezumi. Agora a gente tem que voltar até o Nezumi lá em Orange e tal. E para entregar a maleta. Chegando nele aqui. Entregar. A gente vai receber umas berries. Bom, pessoal, nessa parte aqui, o Nezumi vai pedir para a gente encontrar o amigo dele, né? Que está perto da base da marinha nível 2. Eu recomendo que vocês vão pelo lado direito. E dão contorno na base. Não vai de frente, porque tem vários canhão lá. E eles machucam bastante. Vai bem safe até pelo lado direito. Você pode matar os mobs, caso quiser, ou vai direto. O barco vai estar logo atrás da base da marinha. Antes vai ter uns marinheiros ship, né? Você mata eles e conversa com um amigo do Nezumi para pegar as armas. Toma um pouco de cuidado, né? Porque vai ter uns mobs aí. E tipo, se você lurar muito, pode ficar um pouco difícil. Caso você não tenha uma segunda arma. Chegando aqui, a gente vai conversar com o barquinho, né? Parado ali da marinha. Armas roubadas. E a gente conseguiu as armas roubadas. Agora a gente vai voltar para o Nezumi para dar para ele. Chegando aqui, a gente vai conversar com o barquinho, né? Chegando aqui no Nezumi, a gente vai entregar para ele. Missão, completar. Vai receber mais umas barras. Bom pessoal, nessa parte aqui o Nezumi vai pedir para a gente investigar um local. Onde vários barcos estão desaparecendo, né? E a gente vai ter que ir lá. Quando a gente chegar no local correspondente da quest, vai dar quest update igual na anterior, beleza? Beleza? Cuidado para não ficar lurando muito, porque pode juntar muito bicho. Toma um pouquinho de cuidado também ao adentrar aqui, porque aqui vai ter um raio. Você pode acabar sendo atingido por ele. Se você for no local dele, vai estar marcado no mapa, só tomar cuidado com isso. Vai ter um redemoinho lá dentro também, vários bichos. Então toma cuidado, não lura muito. Só se você quiser ir rápido mesmo, tiver alguns reparos. Um ariete, né? Que ajuda a ir mais rápido também. Bom pessoal, nessa parte aqui, onde vocês vão chegar aqui, um redemoinho. Vocês vão perto desse redemoinho para dar a quest update, beleza? Senão não vai dar. Beleza, deu quest update. Agora a gente volta para o Nezumi novamente. Bom, chegando aqui no Nezumi, a gente vai clicar nele. E a gente vai completar essa parte da quest. Bom pessoal, nessa parte aqui, ele vai pedir para a gente conseguir 3 arquivos confidenciais. Esses arquivos, só tropa de marine ship. Vocês vão ter que ficar matando marine ship até você conseguir 3 arquivos confidenciais. Aí quando o loot do barquinho vem cinza com azul, é um loot raro. Que tem a chance de vir o loot confidencial que eu estou mostrando aí para vocês. Bom, acabei pegando aqui os 3 arquivos confidenciais. Agora eu vou dar para ele. Missão completada. Recebi algumas barrels e a gente completou essa parte da quest. Bom, agora pessoal, a gente tem que invadir a base da marinha nível 2. Eu recomendo que vocês vão acompanhado de várias pessoas, pelo menos as 4 pessoas de barco nível 2 que você tiver como amigo. Ou uma pessoa que tenha barco nível 3 com arma. Que daí você consegue invadir muito de boa. Se você for sozinho com barco nível 2, você não vai conseguir porque lá tem umas torres que arrancam muito. Então vamos lá seguir e eu vou pedir ajuda para um amigo meu para tentar me ajudar lá. Beleza? Bom, eu estou partindo aqui da ilha de Serup lá para a marinha do Base. Nível 2 com a ajuda do meu amigo Arcel. Valeu aí pela ajuda, irmão. Nós vamos lá. Bom, pessoal, quando nós estávamos chegando lá, já tinha gente tentando invadir. Tinha uns caras de barco nível 2 aí, ou talvez um de barco nível 3 também tentando ajudar. E um cara de barco nível 1. Não sei porque os caras de barco nível 1 estavam aí. Mas eu estava aí tentando ajudar. Como vocês podem ver, é complicado, demora um pouco. E as torres se pegar arrancam muito. Fora que tem uns marinhos de chip antes de você começar batendo as torres. Só que eles já mataram. Bom, conseguimos já entrar aqui dentro. Aí vai ter mais uma torre ali embaixo, que é a última. E esses marinhos de chip chato que a gente tem que matar. Senão não consegue pegar essa caixinha rosa aí, esse baúzinho rosa. E o barquinho nível 1, ele está ali, está a putada, sabia? Bom, pessoal, estamos terminando de matar a torre. Matamos. Agora a gente vai pegar o baú rosa, pegar um baú rosa que tem a Akuma no Mi. E a gente tem que voltar para entregá-la para o Nezumi. Chegando aqui já no Nezumi com o pessoal que estava lá invadindo a Marine Base, lá nível 2. Missão completar. A gente vai ganhar berries e um kit de reparo 2.0. Agora a gente vai para a última parte da missão, que é enfrentar o Nezumi. Nessa parte aqui ele vai falar encontro do Nezumi entre a Isla de Harianimals e a pequena ilha ao sul. É aquela ilha que a gente foi a primeira vez para dar Quest Update. Que está entre Harianimals e aquela pequena ilha que a gente vai ter que ir lá pertinho novamente. Quando a gente chegar lá perto, a gente vai ser teletransportado para uma instância nova, onde a gente vai enfrentar o Nezumi e dois Marine Ship. Tomou quase chegando. Bom, só a gente passou perto e já foi teletransportado para a nova instância. Aqui a gente vai ter que enfrentar o Nezumi, o safado. Bora lá. Como eu disse, ele vai vir com dois Marine Ship e ele. Aqui não é muito difícil não, é só vocês correr e matar primeiro os Marine Ship. Eles vão ficar enchendo o saco. Eles têm uma vida bem menor do que os Marine Ship de Mob mesmo, então é bem fácil. Ainda mais se você tiver uma outra arma. Eu optei pela corrente, porque deixa lento, aí facilita um pouco, mas você pode pegar o ariete que já bate em todo, talvez ao mesmo tempo. Ele tem esse ataque especial que me lança um tiro bem forte no chão, no mar. Só que isso aí é só você correr, se você levar, não arranca tanto, arranca 4K e pouco, como vocês podem ver aí que eu levei para mostrar. Só vocês ficarem andando, mas aí você nem precisa andar, só você ficar parado para atirar, para ter uma decisão maior, ou andar também para achar um local melhor para atirar. Bem simples, depois disso, você já não tem mais o que fazer no Nesume e já completou todas as quests, agora é só fazer o seu barco nível 3. Bom pessoal, vocês podem fazer o seu barco nível 3 em Baratie, Kokoyashi ou Log Town. A partir de Baratie, que é a ilha de nível comparado às outras menor, você já pode iniciar para fazer o seu barco nível 3, beleza? Eu, infelizmente, não consegui fazer o barco nível 3, porque a minha conta que eu estava usando, o maior personagem de level maior é nível 13. Infelizmente, eu preciso de um personagem com nível maior do que isso, para conseguir utilizar a mesa, né? Infelizmente, eu não pude fazer o barco nível 3. Eu preciso de nível 28, como vocês podem ver aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, se vocês tiverem gostado do vídeo, e é pra quem me dê, deixa o like. Até a próxima, fiquem com Deus, e um minuto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho